Essa doada que vamos cantar agora, já virou um hit no festival 2018 E vai ter a participação desse carinhoca muito PRG Ivo Meirelles vem pra cá meu caboclo PRG Vem contar com a gente essa doada aqui Vou no bonzeiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta O canto é resistência e me liberta O som da batucada no meu peito me faz viajar Vem nessa voz Vou feliz, vou brincando de boi Nos quatro cantos do Brasil eu sou vermelho Sou carioca, tem a gica do palano Eu sou da rússula dos pampas, vem chegando Eu sou paulista e cheguei para a guitarra Eu sou mineiro de mocinho, vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse voo eu quero brincar Eu sou da baixa, eu sou do norte Nessa doada perrecha Eu vou cantar Oh, 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 garantido é minha paixão Oh, 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 garantido é mais campeão Oh, 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 é minha paixão Oh, 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 garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor, sou o mundo torcedor Meu orgulho é vermelho, sou garantido Eu vou no panzeiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta Meu canto é resistência e me liberta O som da maducada no meu peito me faz viajar Esse amor Estou brincando de boi Nos quatro cantos do Brasil eu sou vermelho Cariano, treinante, ganho valendo Sou nao, churado, estamos chegando Eu sou paulista e sei quem parece pra Eu sou menino de vacina, eu vou chegar Sou do Nordeste brasileiro E desde boa eu quero brincar Eu sou da Baixa, eu sou do Norte Nessa toada pé recha eu vou cantar Sou a galera Sou a galera Sou a galera Sou a galera Arrepiado e loucura A galera canta Oh, 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 garantido é minha paixão Oh, 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 garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor, sou o mundo torcedor Meu orgulho é vermelho Sou o garantido Eu sou da Baixa, eu sou do Norte Tomou? A cinta ponte em baixo Obrigado, senhores, Ivo Meirelles E show Diretamente do Rio de Janeiro Olha aí, Ivo Carioca É bojo